A proposta que eu trago para essa casa, junto com o senador Aluísio Nunes, não é quem vai gastar, mas para que vamos gastar, como vamos gastar, quem vai se beneficiar. Essa é a diferença. Na nossa proposta, o dinheiro dos royalties que o petróleo vai gerar cada vez que ele é queimado, ele não é gasto imediatamente, o royalties, ele vai para um fundo. Esse fundo constituído, ele aplica e gera retorno, juros, esses juros que a gente aplica e só aplica para educação, só para educação, ciência e tecnologia, só para inovação, só para fazer a economia do futuro, só para fazer aqui dentro o que a Inglaterra fez com o ouro que o Brasil exportou. Não temos direito de repetir o mesmo erro. Até porque naquela época não podemos nem dizer que foi um erro. Pobres reis de Portugal sabiam lá que o ouro acabava, ninguém sabia que acabava o ouro. O petróleo a gente sabe que acaba em 20, 30, 50, no máximo 60 anos. Essas reservas que estão a ler. Os reis de Portugal, eles não sabiam que tinham a tal de industrialização, que o mundo se modernizava. Nós sabemos. E nós sabemos que a revolução de hoje é a indústria do conhecimento. Não é mais a possibilidade de fazer máquinas para produzir mais rápido as mesmas coisas de antes. Pano, móveis. Não. A revolução de hoje é para cada dia inventar produtos novos, remédios novos, equipamentos médicos novos, computadores diferentes, aparelhos de som diferentes. A revolução de hoje está menos na maneira como se faz do que naquilo que a gente faz. Por isso é um tempo de inventores, de criadores de novos produtos. E isso só é possível por meio da ciência e da tecnologia. E a ciência e a tecnologia só é possível por meio da educação. A educação só é possível se a gente combina família, mídia e, sobretudo, a escola, que significa professores bem remunerados, bem preparados e bem dedicados. Em prédios bonitos, confortáveis e bem equipados. Com computador, com televisão, com tudo isso que a criança hoje gosta e não aceita mais aprender se não for através disso. E em horário integral. Nossa proposta é que o dinheiro dos royalties do petróleo constitua um fundo, não sejam gastos imediatamente, e que esse fundo gere um retorno e que ele se consente, não se disperse. Nós cometeremos um crime contra o país se investirmos tudo isso no presente, seja nos estados depositários do petróleo, seja nos estados consumidores do petróleo. O importante não é se o dinheiro vai ficar em um estado ou em muitos. é se vai servir para a geração de hoje torrar o dinheiro, queimar o dinheiro, despedeçar o dinheiro, ou se esse dinheiro vai servir a futuro do Brasil.